Fala galera seja bem vindo a mais um vídeo e hoje galera o vídeo é sobre mais algumas novidades que a gente recebeu sobre o novo evento que está por vir o veryland ou terra árida né em português terra estéreo infertil e essas últimas semanas eu venho trazendo bastante vídeo sobre sobre esse novo evento né eles vêm divulgando bastante coisas para nós e essa semana a gente recebeu um pouco mais de novidades muita gente está pedindo um vídeo sobre as novas formigas mas antes eu tenho que postar esses vídeos primeiro mas prometo que essa semana ainda trago o vídeo das novas formigas para vocês beleza então vamos para o vídeo aí vou mostrar algumas coisas que a gente recebeu algumas novidades é pouquinho mas é só para a gente ficar com gostinho de curiosidade também debater sobre o assunto aí e ver o que está por vir aí nesse novo evento beleza vamos lá então tá aqui galera a gente recebeu mais algumas imagens lembrando sempre que eles não deixam a descrição para a gente saber o que exatamente vai ocorrer como vai ser né eles meio que deixam para gente dar nossa opinião a nossa conclusão meio que vamos dizer um chute né então nada oficial né é que eu vou deixar minha opinião de jogador vocês deixam no comentário também o que vocês acham que que tá por vir aí essa aqui é a nova interface da vai ser interface da aliança na no barryland é o que mudou aqui que eu vejo que chegou um novo item é calendário e também pelo que a gente vê é falou no outro vídeo na verdade na live que vai poder que tá gravar também do barryland assim como a ilha perdida mas o que tem de novo esse calendário aqui é como a gente pode ver na imagem vai ser possível programar ataques né em dias vai ser possível colocar a hora aqui o horário é configurar as coordenadas aqui também do ataque e deixar uma descrição né é para deixar um aviso aí muito bom porque tem muita aliança intercontinental algumas nem usam discord outros usam telegram então cada um tem um meio de comunicação diferente e para avisar sobre os ataques então vai ter um novo sistema aí de de avisos sobre o ataque na ilha perdida você pode configurar lá né você clica em cima do edifício e coloca um aviso nele você abre o mapa você vê ali as coordenadas que a sua aliança vai lançar o ataque né é mas na no bairro vai vir um novo sistema em que você vai poder configurar melhor aqui e avisar toda a sua aliança sobre sobre os ataques e o que eu achei mais legal aqui galera nessas duas opções de verificação de status e lembrete de agendamento que você é o r5 vai ter opção de marcar essas duas opções a primeira opção depois de habilitada todos os membros da aliança precisam confirmar o seu status de pronto r5 oficiais podem ver o estado de o status de pronto da aliança seja o seu seu líder ele vai poder ver quem quem vai participar desses esse desse raline desse ataque é seja o que for ali que o r5 tem agendado para aliança fazendo no horário e no dia o dia é legal e o lembrete agendamento também após habilitar essa opção sistema enviará um e-mail de lembrete para todos os membros da aliança dez minutos antes da programação então é algo bem legal aqui que veio para ajudar e acrescentar né também para facilitar e ajudar os líderes da aliança a aliança aí para organizar bem 300 membros né aqui a gente pode ver galera interface bem legal mostra os dias certinho aqui mostra o calendário e você vai poder marcar aqui os horários deixar as coordenadas também de ataque bem legal é quantos dias faltam horário certinho ainda tem até o tradutor muito legal nova sistemática e de de organização tá vindo aí para ajudar né então isso é bem interessante e a próxima novidade é uma uma nova criatura né que tá vindo aí para para ajudar com os buffs na 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 barrenland né assim como é o musk na gente chama de musk não sei a pronúncia certa é mas é aquele que vem no início da ilha perdida que você faz a semana inteira para gastar 30 estamina e tem alguns buffs aí de ataque defesa e vida das formigas né então é espero que venha com a estamina reduzida porque o musk da ilha ele ele perde 30 de estamina e às vezes é isso é muito né porque tem muita coisa para fazer na ilha e requer muita estamina e isso acaba atrapalhando um pouco então muita gente e principalmente jogadores casuais não querem deixar as tarefas diárias de lado como caçar vespas caçar os lagartos para poder fazer o musk né e ter um os buffs que futuramente irão ajudar muito né então espero que pelo menos a estamina venha a ser reduzida é então esse vai ser um novo evento aí que vai ajudar bastante na 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 questão de de buffs aí no barrenland e algumas recompensas a mais também então é isso galera é um texugo né como eles chamam aqui um texugo desafio texugo de mel e ganha tem vantagens estratégicas na batalha né então vamos ver o que tá vindo aí eu chuto em alguns buffs bem bem legais aí no início demais é isso galera essas são as novidades aí trouxe um pouquinho para vocês assim que tiver mais novidades trago para vocês faço vídeo e já peço que você deixa o like compartilha se você não é inscrito se inscreve no canal para fortalecer e até o próximo vídeo obrigado tchau